O chefe da ONU disse ainda que a distribuição desigual de vacinas é inaceitável. Enquanto alguns países desenvolvidos já têm 70% da população imunizada, na África, por exemplo, menos de 2% das pessoas já receberam as duas doses. Aqui em Portugal, cerca de 60% da população já tem a vacinação completa e o governo acaba de dar sinal verde para que adolescentes entre 12 e 15 anos recebam a proteção contra a Covid. A variante delta já representa 99% dos novos casos no país. E por isso, os moradores de Portugal precisam continuar cumprindo com várias regras. É obrigatório apresentar o certificado digital para viajar, entrar em cinemas, em museus e fazer refeições dentro de restaurantes. No caso de cafés e de restaurantes com mesas na calçada ou na rua, não é preciso apresentar o documento que comprova a vacinação ou um teste negativo de Covid. Usar máscara continua sendo obrigatório nos transportes públicos, nos estabelecimentos comerciais e até na rua, quando não é possível fazer o distanciamento entre pessoas. O governo de Portugal pretende relaxar as medidas em outubro, quando mais de 85% da população já tiver a vacinação completa. Da ONU News em Lisboa, Leda Letra.